Música Nossas forças vão atacar Alfa 2 Objetivo capturado e seguro Música Objetivos do Alfa sob controle, setor seguro Tropas aliadas virando em trago 1 Música Nossas tropas ocuparam Bravo 1 Música O que é isso? Nossas tropas perderam o Bravo 1 Temos a maioria dos setores sob nosso controle Os Tis tomaram um objetivo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?